Música Quantos anos você fez seu primeiro campeonato? Meu primeiro campeonato eu fiz com 26, eu demorei 12 anos para competir a primeira vez. Você se considerava um bom atleta? Eu me considerava um atleta muito disciplinado, mas quando eu li o livro do Greg Zulak, eu tenho bastante literatura, porque a informação do passado sempre veio da literatura. Então, quando alguém viajava para os Estados Unidos, eu pedia para trazer um livro para mim. Então, na revista Muscle Fitness, tinha lá um lugar onde você podia comprar por reembolso vários livros. Aí eu pedia para quem ia viajar comprar um livro para mim, faz favor, compre esse livro para mim. Esse livro do Greg Zulak, ele fez um trabalho nos campeonatos da IFBB, mensurando os campeões. Então, ele tinha um padrão de medidas para cada categoria. Então, em cada categoria, ele conseguia determinar circunferências versus peso, desde que o atleta estivesse extremamente definido. Quando eu li esse livro, eu vi que eu estava 15, 20% atrás dessas medidas. E eu estava fazendo tudo o que tinha que fazer. Então, ali eu descobri que a minha genética não era de um grande campeão. Foi um choque para mim, porque eu demorei alguns anos para aceitar. Porque você lutava para caramba. Eu queria ser Mister Olímpia. Não tinha... Para nós, às vezes o pessoal reclama do Old School, que o Old School não gosta de Messi Z, que não gosta das outras categorias. É porque na nossa época não existia outra categoria. Todos eram bodybuilders. Cada um no seu peso. E todos começavam numa categoria e almejavam subindo de categoria. Ninguém queria ficar para o resto da vida na leve. Aí eu discordo. Todo mundo queria subir de categoria. Esse é o único ponto que eu discordo. Sabe por quê, professor? Porque eu acho que esse é o grande lance da NPC em relação à antiga federação. Você concorda comigo, Júlio, que existiam atletas formidáveis que passaram a vida inteira na mesma categoria de peso? José Carlos dos Santos. José Carlos dos Santos. José Carlos dos Santos, ele não tinha potencial para subir? Ele subiu, não. Ele subiu uma. Ele subiu uma. Não, não, não. No final da carta. Ele subiu mais. Ele saiu da Bantan, depois foi para até 70 e depois até 75 no Arnold. Depois voltou? É, mas no Mundial ele preferia competir até 70. Então, o Marcos Lenn. O Marcos Lenn estreou comigo. E quantos anos ele não ficou ali na Bantan com 70, Bantan, 70? Vai estar atleta até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Para os atletas, realmente isso é uma vantagem. Se manter na categoria e ser um grande campeão dela. Só que para a NPC, já faz com que o cara se obrigue a progredir em tamanho. Sabe por quê? Você tem duas categorias. 212 e Open, na Bodybuilder. Se você não subir seu peso na 212, você vai ficar pequeno? Exatamente. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E se você também na Open não tiver um peso adequado, você também vai ficar pequeno. Exato. Por isso que quando eu falo assim, pela experiência, eu olho para um atleta, mesmo no início, e eu falo para ele assim, você é isso. Às vezes ele ainda não é, mas eu já estou vendo o que será. Entendi. Como é o caso do Ramon. Ramon, para mim, é um Bodybuilder. Daqueles que nasceu para ser o cara. Hoje ele está clássico e hoje eu adorei o físico que vocês colocaram ele no Arnold. Calou a minha boca. Mas ele tem antebraço. Mas aí não foi o antebraço que fez ele perder. Não foi. Não foi o antebraço que fez ele perder. Até porque, na minha opinião, no antebraço, quando ele faz o duplo bíceps de frente, o quanto ele consegue fechar os espaços no duplo bíceps de frente, né, Júlio? Deixa ele numa figura mais compacta. Perfeito. E agora, nesse campeonato, o shape que ele colocou é de um clássico. Antes eu ainda via o potencial Bodybuilder, mas esse shape, vocês diminuíram, bateu um peso menor, não teve problema de bater o peso, não foi assim? Não, sobrou. Sobrou. Sobrou, aí ele encaixou. Aí ele realmente encaixou. E eu falei, aí recentemente, está publicado, eu falei assim, ele já é terceiro no Olimpia. Já falaram que não, mas na minha opinião já é terceiro no Olimpia. É só trabalhar direito que já é. É, mas agora ele já é realmente porque ele superou os outros, né? Exatamente. Não tem caminho de volta pra ele. O caminho dele é ser o segundo agora. Isso, o caminho dele é ir buscar o segundo lugar e o terceiro. Ou até o primeiro. É ir bater de frente com eles dois. Olha ele levando o Breon Wesley. Que tem o dorsal dos deuses, né? Ó, ó, bem. Mas eu falei, depois do campeonato, que na minha opinião ele foi o campeão. Depois, eu como sou árbitro, eu respeito a opinião dos árbitros. Depois que você falou com o Tamer, e o Tamer e a moça lá, a Sandy, falaram os porquês, eu vim e falei, vamos aceitar os porquês. Cara, eu queria publicamente aqui, dar os parabéns pro Eduardo Corrêa numa situação. Olha a cor que o Ramon tá. Tá vendo a cor? Sim. É ou não é uma perfeição de cor? Se eu te falar que o Edu teve que insistir muito com a moça que pintava, porque ela discordava totalmente da cor que o Ramon tava. Não é, Maurício? Ela não queria descurecer. Ela falava, você tá escurecendo ele demais. Aí o Edu falava assim, mais uma mão. Chegou uma hora que ela virou e falou assim, ó, tá na sua responsabilidade, porque ele tá totalmente fora da cor. Olha o que é a experiência de um multicampeão como o Eduardo Corrêa. Não, tenho dúvida disso. Não, e ele virava pra ela e falava assim, não tem problema, tá na minha responsabilidade, pode pintar mais. A cor dele tá perfeita, cara. Tá perfeita e chegou próximo do campeão. Meu Deus, o Edu é fera demais. O Edu, eu falei publicamente, falo aqui, Duta, de parabéns, vocês todos fizeram um excelente trabalho, fizeram o Ramon se tornar um atleta incrível, na Clássico. Mas, não vou tirar a minha posição, ele será no futuro um grande bodybuilder. Não tenho dúvida disso. Sabe por quê? O potencial genético dele é fantástico. E por que esse potencial genético não pode fazer ele gerar uma dinastia na Clássica? Ele pode, mas... Você acredita que a Open... Eu não sei se isso é o querer dele. Se ele quiser ser somente Clássico, por que não? Mas você acredita que a Open ainda vai resgatar todo o glamour que ela tinha? Excelente pergunta, Cariani. Eu conheço. Ou você discorda, você acha que ela não está em baixa. Não tem como falar que ela não está em baixa. Mas ela vai vai estar para os anos de glória. E eu não tenho dúvida disso. Sabe por quê que eu vou dizer isso? Porque eu conheço pessoalmente os caras que estão lá dirigindo. Eu conheço o Dimenio, eu conheço o Steve Schoenberg. Aliás, eu fiz prova com o Schoenberg em Madrid para me tornar árbitro profissional. Eu consegui fazer o caminho das pedras e ser o primeiro brasileiro a se tornar árbitro profissional da Pro League. Através de mérito. Não foi indicado. Fui indicado para fazer o teste. Passei. E depois que passei, fui convidado para arbitrar o New York Pro pelo Steve. E arbitrei o New York Pro. Caramba, que legal. Então, eu tenho uma amizade e um conhecimento daqueles caras. O Zacan, o Gerdut, todos eles que estão arbitrando lá. Eu conheço a cabeça deles. Eles estão sem opção no momento. E eles estão dando momentos de que a opção ainda é o shape quando ganha o Brandão, quando ganha o Sasson, quando aquele outro que é mais velho, que eu não sei se ainda vai conseguir, como é o nome daquele negro? Cedric. O Cedric já está meio que aposentado. Mas que tem muita estética. É Patrick. Patrick Moore. O Patrick Moore. Que agora é Classic. Então, é aí que está. Ah, ele desceu para Classic? Eu voltava a fé nesse cara na Open, só que ele fugiu, está vendo? Ele fugiu. O Higa Grêmio também. Quando fugiu, se deu mal, voltou. Eu vi, nesses últimos campeonatos agora, que realmente existe uma tendência de buscar o shape de novo na Open. Porque o árbitro, ele tem no nosso esporte uma característica de privilegiar o volume sempre. Porque ele ama o volume. Os caras que estão arbitrando já foram bodybuilders. Estão envolvidos. E a essência do bodybuilder é músculo. Senão nós colocaremos nadadores, corredores no palco e iríamos julgá-los também. Mas você não acredita que há também uma necessidade de popularizar ainda mais o esporte para aumentar o público de espectadores, para fazer com que o nosso esporte seja mais reconhecido, para que tenha mais patrocinadores, para que mais pessoas comuns se motivem através dos atletas e que a categoria certa para fazer isso é a Men's Physique e a Classic Physique? Concordo plenamente com o que você está falando. Tanto que fui um dos maiores incentivadores da Men's Physique no Brasil. Eu tive num campeonato meu 250 Men's Physique. 250. Num campeonato. Eu tenho uma foto com eles e o Júlio está junto. Você lembra o mundo de atletas Men's Physique atrás de nós? Não, eu estava achando que o palco ia cair, velho. De tanto cara que tinha um palco. Eu e o Júlio temos uma foto com eles que eu publiquei na época. Então assim, eu concordo 100%, mas eu recebi um e-mail. Somos 79 árbitros profissionais no mundo. Da Pro League. Nós recebemos um e-mail do Jim Manuel anos atrás. O Jim Manuel pedindo, pelo amor de Deus, para que nós não pontuássemos o volume nas categorias Men's Physique, Pequine e Figure. Que essas categorias não podiam aumentar o volume porque não era o propósito delas. Só que os árbitros não conseguiram se segurar. Olha o tamanho de um Men's Physique profissional. Gigante. Você sabia que nós fizemos uma avaliação de peso deles e vimos que eles tinham mais peso que muitos clássicos? Mais pesados do que muitos clássicos. Eu acredito. Porque não tem limite, né? Então, não era esse o propósito. O Caíque mesmo pesa quase 100 quilos. O Messi... O Caíque é grande pra caceta. Quem inventou o Men's Physique foi a Pro League. Era o garoto de Santa Mônica que ia na praia e treinava, fazia uma barra, uma flexão, fazia um pouco de peso. Pega a Men's Physique bem no começo, Maurício. Era o trabalho de chinelo, velho. Cara, era esse o propósito. Pega essa época, Maurício. Chinelo, bermuda curta. E assim, eles eram muito modelinho. Sim, mas era esse o propósito. Por quê? Cabelinho arrumado, bonitinho. A categoria biquíni, wellness e Messi e Zeke foram criadas justamente pra trazer o grande público pro nosso esporte. E também a opinião pública. Cabelinho arrumando, velho委 vocês pelo menos que, Cabelinho arrumou. Cabelinho arrumando, velho já sem Deus a superapostakten���music.